Anã Vamos observar aqui como nós não temos tanto tempo assim, eu gostaria de observar apenas Kuxi que foi um dos filhos de Cana Kuxi versículo 8 Kuxi gerou também Nimrod o primeiro homem poderoso na terra ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod no início do seu reino abrangia agora vamos observar aqui as cidades que abrangiam o reinado de Nifad Babel Eéb Acade e Calma, na terra de Siniar dessa terra ele partiu para Síria, onde fundou qual cidade? Nim e Lí Eu vou te ir calar e rezeio e fica entre mim e calar a grande cidade eu disse que não te ouve Nimrod Kuxi foi o exército de Noé ele já é um filho chamado Nimrod que é citado na palavra do Senhor como ponto fundamental para a formação de cidades totalmente idólicas como Babel e Nif nós já conhecemos as histórias as histórias dessas duas cidades e de outras ali que foram ser repontuadas eu fico pensando de Nimrod ele conhecia a história do patriarca de Noé e ele foi um dos principais nomes da idolatria no passado Nimrod se considerava o próprio Deus o próprio nome de Nimrod o significado ele se revelou o rebelde alguns autores alguns teólogos como Manuel Santos ele define aqui Nimrod da seguinte forma Kahn filho de Noé gerou filho aqui podemos chamar de um monstro político religioso o histórico Manuel Santos ele define Nimrod dessa forma que é um monstro político e religioso diz mais Nimrod foi o fundador do sistema político competitivo imperial agrônico cujas países deram origem a muitos sistemas políticos que a história nos conta o começo da apostasia imediatamente após o diluto e a causa dos homens se terem passado de Deus tem origem precisamente nesta organização que fora criada por Nimrod que história é triste uma falha nele que gerou uma consequência grave olha a nossa responsabilidade como pais como cristãos Nimrod ele é citado em outros notas vezes na bíblia em Ezequiel oi nós observamos mais algumas informações sobre Nimrod resumindo a história de Nimrod Nimrod trouxe uma ideia ele se casou com a própria mãe sem eles se casou com a própria mãe implantou a idolatria o início da idolatria como nós observamos podemos perceber que uma geração inteira foi perdida em virtude de um problema de educação dos filhos que poderia ser evitada se ele atualmente não é não estivesse sendo desagrado quando perdemos nosso senso e a razão as atitudes e decisões tomadas nesta situação darão efeitos para nossas vidas e consequentemente para as próximas gerações nós conseguimos observar que continuou na criatura a torre de Badeira foi uma criação de Nimrod também qual era o grande destino identificar uma cidade no mesmo local para demonstrar força potência e o interessante é que vai de vai contra a ordem do Senhor o Senhor tinha esse olha vocês ali crescer multiplicar e espalhar pela terra a torre de Badeira é uma decisão contrária então agora nós vamos criar uma cidade chegar na cidade no mesmo local e vamos conseguir colocar a população no mesmo local físico ou seja ter o controle de todos os habitantes da terra para os irmãos conseguirem visualizar a postura de Nimrod e como desafiar o próprio Criador espalhar não nós não vamos espalhar nós vamos agora ficar com a cidade todos vão ficar no mesmo local nós não vamos seguir a ordem de Deus desafio o próprio Senhor nós pegamos somente um dos descendentes nós podemos pegar aqui um restante mas nosso peito ele não permite porém que eu gostaria de focar com os irmãos a responsabilidade das nossas decisões como nós temos agido diante dos nossos filhos como nós temos agido diante das pessoas que nos rodeem das pessoas que nos servem talvez uma palavra uma ação uma atitude ela pode infartir problemas graves nós devemos manter equilíbrio devemos tomar as melhores decisões para influenciar positivamente as próximas gerações essa influência positiva e é um desafio da igreja diante da sociedade atual perversa que nós estamos presenciando diariamente é um compromisso é um desafio que nós temos com as próximas gerações e é interessante que nós conseguimos observar e eventualmente as pessoas grandes pensadores que conseguem influenciar uma geração não possuem pensamentos adequados homens que influenciam uma geração não servem não servem aos senhores será que nós estamos conseguindo influenciar essa nova geração com o Benjamim eu fico muito preocupado nós devemos influenciar positivamente positivamente e óbvio nós não somos perfeitos somos humanos pois nós temos um desafio de influenciar de sustrar o caminho que ele deve seguir e aqui o desafio não é somente de paz o desafio de cristãos nós estamos iniciando dias em que nós devemos influenciar positivamente mostrar que nós somos diferentes mostrar a partir das nossas ações que nós servimos ao Deus vivo nós iniciamos a partir de Lameque Lameque vem dizendo seu fim será que as nossas palavras são palavras de benção será que nós temos proclamado palavras de benção ou será que nós temos agido de forma interlocada poder da palavra poder das palavras que nós proclamamos isso é muito importante concluindo Gênesis 5 29 diz Deus em nome de Noé disse ele nos aliviará do nosso trabalho e dos sustentos de nossas mãos aos águas pela terra do Senhor agora suou a palavra de benção Lameque vem dizendo seu filho e certamente não é foi uma bênção que nós possamos proclamar palavras de benção para os nossos filhos para os nossos familiares para os nossos amigos não somente isso que as nossas atitudes possam transmitir o amor do Senhor são tantas as lutas tantas as dificuldades porém as nossas atitudes elas devem representar o amor de Cristo os irmãos viram infelizmente quando nós desviamos tiramos o nosso corpo de Cristo a situação pode mudar radicalmente como o Noé esse episódio um atípico episódio que ele criado que ele deve tomar uma postura uma decisão de a musculatura do seu na geração do seu filho do seu descendente isso incardiou vários problemas como os irmãos puderam ter não desafio seguir a Cristo e não olhar para os lados não cometer nenhum equívoco nós possamos agir com sabedoria por eles pai muito obrigado Senhor que o Senhor tenha nos conduzido nos abençoado diariamente neste momento Senhor nós te pedimos pelas nossas vidas nós possamos Senhor testemunhar efetivamente o seu evangelho nosso lar nossa comunidade nosso pai nos ajude para que nós não possamos nos desviar nós possamos influenciar positivamente Senhor a próxima geração com sabedoria com integridade ajude-nos Senhor abençoe também a nossa igreja os projetos que nós temos a formação de pequenos grupos multiplicadores que o Senhor possa nos abençoar nos dar sabedoria para que a tua obra Senhor possa progredir aqui na nossa comunidade muito obrigado te abençoe Senhor pela vida do pastor pela vida da sua família o Senhor continue abençoando dando visão dando forças para que o Senhor possa nos direcionar pai e para que nós possamos Senhor estar mais próximos em ti muito obrigado por tudo te pedimos pela nossa escola bíblica que o Senhor possa usar grandemente os professores e que nós possamos sair Senhor daqui desta manhã renovados pelo teu Espírito Santo muito obrigado por tudo são essas bênçãos que eu te peço te agradeço em nome de Jesus é que nós temos que eu te peço antes tomando aqui bom dando continuidade nossos trabalho muito na igreja nós vamos ler nesta manhã como é o meu pastor nós vamos morrer em salvo 23 eu acho que todos os irmãos conhecem salvo 23 e o Senhor é meu pastor e não sei se vai que estão colocando gente tá ó minutinho enquanto eles felizes 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 aí tá bom então como se tem pé nós vamos um pouco sentado e a equipe um pouquinho sentado nos santificaram né então se nós movimentarmos o sangue começa a melhorar e se entra um pouquinho mais a circulação melhora obrigado obrigado então vamos ver lá todo mundo todo mundo junto né depois de falar o microfone se não ficar muito alto né o Senhor é o meu pastor nada me faltará que retarde-me faz os meus espaços guia-me no nosso amê e já faz as servidas refugera a minha alma guia-me pelas feridas da justiça por amor do seu nome a minha que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tudo está comigo a tua valha pelo cajado me consolo prepara-se uma mesa perante mim na presença dos outros filhos uns me chamem a cabeça com óleo e meu cálice se transforma certamente que a vontade de misericórdia se tornou todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias que realmente isso possa ser uma vivência da vida do pastor né e o Senhor possa estar sempre conduzindo ajudando parando guardando a sua caminhada do ministério pastoral e também com a sua família que é o mais importante também estar junto né ajudando né nós vamos orar nesse momento eu vou pedir para que a irmã estaria atrás de novo em um dia ore e também olhando pela família do pastor o senhor o senhor o senhor Obrigado. 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 Obrigado.